14. Qual das opções a seguir mostra a equação química balanceada para a reação de formação do óxido de ferro 2, sólido, nas condições padrão? Assim, mano, formar esse cara na condição padrão, é que eu vou fazer isso, né? Então, vamos ver o paranáuio dela aqui. O esquema é, se eu quero formar o cara na condição padrão e a reação de formação, na reação de formação é uma síntese em que eu formo somente um mol do cara. Então, aqui não pode ser, aqui não pode ser, beleza. Se é uma síntese, aqui não pode ser e aqui não pode ser. Acabou. A partir, eu vou chegar com a outra parte, a partir de substâncias simples, então aqui já não pode ser de novo, né? Isso aqui é duplamente errado. No estado padrão mais estável, Fe mais meio de O2, dando Fe, ó. Acabou. E aí Obrigado.